A Paz do Senhor! Sejam todos bem-vindos à primeira edição da semana aqui na sua única televisão do amor. É por vocês que hoje, em plena segunda-feira, estamos aqui. Consenção Cabeia que traz para nós um testemunho do Senhor para edificar as nossas vidas. Pois vocês são o nosso coração e é por vocês que Ele hoje está aqui, trazendo um testemunho para edificar a sua e a minha vida. Não saia daí, pois estamos no ar. A Paz do Senhor! Uma consenção! Uma mulher de grandes histórias! Esteja muito bem-vinda e esteja à vontade no seu programa. A Paz do Senhor, Emmanuel Alexandre, a Paz do Senhor, tem os pecadores que nos assistem. Hoje trago mais uma das minhas histórias da perda do meu Pai. Da perda do meu Pai, mas antes de perder o meu Pai, Deus me preparou três anos antes. Me preparou como? Três anos antes, Deus fez com que o meu Pai conhecesse também o trabalho que eu estava a fazer, que é o trabalho de Deus na missão de Jesus Mestre. O que Deus fez? O meu Pai, há muitos, há muitos anos, sempre foi sofrendo ataque. Ora está lá nas pernas, lá está na bunda, lá está lá nos braços, ora falta de ar. Um certo dia, ele teve um encontro com o irmão Rodrigo e o irmão Rodrigo foi lhe explicando o trabalho. Quando ele conheceu o irmão Rodrigo, ele conversa comigo e diz, olha, aquele vosso pastor, ele trata pastor, eu vou ser pastor, quando eu conversei com ele, era como se eu já lhe conhecesse há bastante tempo. E quando ele começou a explicar, eu já disse, não, isso é alguma coisa que Deus quer fazer. Depois de um mês, ele teve um encontro com o irmão Rodrigo, esse encontro com Deus, lhe deu uma situação na perna. Ele ligou, logo, Latuxa, o teu pastor me aconselhou, quando eu tivesse alguma situação para ligar, eu estou a me sentir mal lá, oraram, passou. Outra experiência que ele teve, foi para a clínica, sentiu-se mal, eu fui lá correr, até esqueceu aquele dia. Ele disse, pai, casa, gasta dinheiro, vão te orar, vai sair. Ora, oraram, saiu. Foi uma grande experiência que ele teve. E aí foram ocorrendo várias, várias. E Deus foi me preparando. Três anos antes desses quatro anos, e Deus já foi mostrando alguns sinais, mas foi lhe dando a oportunidade de ele ter um encontro com o próprio Deus, de ele conhecer o que a filha estava fazendo. Foi uma dádiva que Deus me deu essa oportunidade. Que quando o meu pai falceu, o meu Alexandre, as pessoas me ligavam na Tuxa, tá tudo bem, tá tudo bem. Como tá tudo bem, Tuxa? Eu ouvi no noticiário que falceu, o senhor falceu, falceu ontem. As pessoas não acreditavam conforme eu estava, a força que eu tinha naquele momento, até eu próprio não me acreditava. Sabes por quê? Porque quando a dor tentasse vir, é como se Deus travasse, pusesse um alicate pra eu não sentir dor. Então, é uma experiência que eu tive com o próprio Deus, da morte do meu pai, eu senti a presença de Deus dentro de mim. Deus foi a tua força. Foi a minha força. A tua força pode dar força na minha mãe, nos meus irmãos, nos familiares. Eu agilizava as coisas, e as pessoas não estavam acreditadas, porque era muito, mas muito amiga do meu pai. Era muito próxima a ele. E o embate emocional podia te fazer ficar assim, sem força, sem vida. E as pessoas admiravam a força motriz que tinhas. É isso mesmo. E era esse Deus. É, Deus é muito, muito, mas muito bom em todos os momentos. Ele sabe sempre como te consolar. E uma coisa que até hoje eu vejo é a gratidão que eu tive com Deus. Mesmo quando o meu pai morreu, eu fui grata àquilo que Deus fez durante os três anos antes dele morrer. As experiências que o meu pai teve, as curas que o meu pai teve. Eu vivi esses momentos bons. Então, vivendo esses momentos bons, a tristeza não assolando o coração. Só os que o perderam entendem. Então, você que o perdeu também. Como em uma conceição, se entregue para o Senhor. No Senhor tem cura. No Senhor tem refrigério. No Senhor tem consolo. É com este testemunho do Senhor que nos despedimos, prometendo voltar no próximo despertar. Até lá o Senhor te guarde. A paz de Cristo, que excede todo o entendimento humano, repouse sobre a sua casa, sobre a vida de sua família. Tchau, a paz. O meu pai é bom, e o meu pai é bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu, o meu pai é bom. Vem com sua glória, derrama o seu fogo. Vem com sua glória, derrama o seu fogo. E vem com sua glória, derrama o seu fogo.